Depois de passar pela China, o presidente Lula foi aos Emirados Árabes Unidos. Foram firmados acordos de cerca de 12 bilhões de reais com o país árabe. Existe o rico, o milionário, o bilionário e algo raro e caro a partir daí, em que se pode incluir a nada modesta morada do Emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Foi nesse super palácio que ele recebeu o presidente Lula com todo aparato militar musical, e com penetrados soldadinhos. Após a cerimônia de praxe, que incluiu os cumprimentos aos respectivos ministros, era hora de conversar. Delegações alinhadas dos dois lados, como no início de um jogo de xadrez, os primeiros movimentos cabiam aos reis. Mas esse é um jogo sem rainha. Janja foi levada para conhecer uma coleção de valiosos presentes, trocados com delegações de outros países ao longo da história. Esculturas, obras de arte, espadas e armas antigas. Mas nenhuma joia. Os Emirados Árabes Unidos são sete, mas os dois maiores e mais conhecidos representam papéis diferentes, porém complementares. O de Dubai representa, assim, uma espécie de hora do recreio para os árabes, com todas as suas tentações e pecados. Já a Abu Dhabi é muito mais conservadora, mais religiosa. E aqui também é a sede do poder, porque tem muito, muito petróleo. E dinheiro? Manda. A reunião não durou muito tempo, porque havia uma certa pressa por parte dos anfitriões. É que o mundo muçulmano está vivendo o Ramadã, período religioso onde não se pode comer entre o nascer e o pôr do sol. O Brasil espera seguir contando com a confiança dos Emirados, sobretudo em investimento no setor de infraestrutura e energia. Em novembro, os Emirados vão sediar a COP28. Para quem vive de petróleo, a preocupação com o meio ambiente parece um contrassenso. E esse é o tema desses encontros internacionais. O Brasil espera mais investimento deles na ajuda à Amazônia. Mas, por enquanto, essa expectativa ainda é um sonho das mil e uma noites. Foi assinado ainda um memorando de entendimento sobre a ação climática e investimentos para a produção de diesel verde na Bahia.